Se alguém passar por ela, fica em silêncio Não aponte o dedo, não jogue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto o desprezo que até Deus duvida E chora lá de cima, e era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos e vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter um corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água Hoje você me verá sim, em troca de calçada Só queimar dói muito mais do que o nojo na tua cara Pra ter um corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 minisai Hoje você me verá sim, em troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava Eita meu Deus do céu, que busca, que letra É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos e vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter um corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água Hoje você me verá sim, em troca de calçada Só queimar dói muito mais do que o nojo na sua cara Pra ter um corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 minisai Hoje você me verá sim, em troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava Hoje você me verá sim, em troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava Me abraçava e não me apedrejava